Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre esse produto incrível aqui, que é o Super Condicionador 1 Minuto, o meu liso, muito mais liso da Salon Line. E se você curte esse tipo de vídeo, tá? Já se inscreve aqui embaixo no canal, tá? Deixa aquele joinha bacana aí embaixo e me segue também lá no Instagram, que é arroba daianecalmon. O Super Condicionador, meu liso, muito mais liso, foi criado especialmente pra atender as lisas naturais, alisadas ou relaxadas. Ele é um produto indicado pra quem quer fazer uma hidratação profunda nos fios, com efeito liso chapado, alinhamento e também zero frizz. E o melhor de tudo, sem química, nadinha de química. A fórmula dele é composta por amido de milho, proteína do trigo e aminoácidos, e ele é um produto 100% vegano, sem parabenos, sem sal e também não é testado em animais. A textura do produto é de um creme branco denso, né, que deve ser utilizado nos cabelos úmidos, após a lavagem com o shampoo. O ideal é que você aplique ele mecha-mecha, né, do comprimento às pontas dos fios, e deixe ele agir por apenas um minutinho. Sim, gente, um minuto é o suficiente pra ele fazer efeito no cabelo e o resultado dele é incrível. Sabe aquele produtinho que derrete o cabelo quando você aplica ele, gente? Vocês não têm noção de como o cabelo fica macio na hora da aplicação. E por ter ação rápida, né, eu gosto de usar esse tipo de produto aqui naqueles dias que eu não tenho muito tempo, assim, pra cuidar dos fios, né, e também em dias muito frios, sabe? Aqueles dias que é impossível, assim, ficar esperando 15 minutos lá no banheiro com creme no cabelo. Mas ele pode ser usado em qualquer ocasião, tá? Inclusive intercalando com outro creme de hidratação da sua preferência. O resultado após o uso, né, é um cabelo mais liso, mais macio, mais alinhado, e também com menos frios, principalmente no comprimento dos fios. Então eu recomendo principalmente pra quem tem um cabelo já liso, naturalmente, né, e quer manter o cabelo bem alinhadinho, pra quem alisa também os fios como eu, e quer usar um produto, assim, pra manter o cabelo alinhado durante os intervalos, né, de aplicação da progressiva ou do alisamento, e até também pra quem tá fazendo transição, pra quem tá passando por uma transição capilar, mas quer manter o cabelo liso só com secador ou com chapinha, né, esse produto aqui, ele é ótimo pra isso, pra manter o cabelo ali enquanto você faz transição, porque ele não tem nada de química nadinha mesmo. É só a ação do amido de milho, da proteína do trigo e dos aminoácidos, né, que trazem esse resultado pro cabelo. E o melhor de tudo é o preço, gente, porque vocês sabem que a Salon Line, ela tem produtos bem acessíveis, né, e muitos deles, assim, não perdem em nada pra marcas mais caras, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu tô sempre testando muitos produtos da Salon Line por aqui, né, e esse foi um dos produtos, assim, que realmente me encantou, e que eu tô apaixonada, né, e ele custa, gente, essa embalagem de 170ml só 13 reais e 25 centavos lá no site da Salon Line. Então você tem um produto que faz uma hidratação profunda nos fios, que deixa ele mais alinhado, deixa ele mais liso também, só por 13 reais, gente. Olha se isso não é ótimo, né? É o famoso produtinho BBB. Mas então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo, tá? Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos, e me sigam lá no Instagram, arroba Daiane Calmon, que eu tô sempre contando novidade por lá. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.